Que Beleza Que Beleza Que Beleza É Sentir A Natureza Ter Certeza Pra Onde Vai E De Onde Vem Que Beleza É E Da Pureza E Sem Medo Distinguir O Mal E O Bem Que Beleza Que Beleza Que Beleza Que Beleza Que Beleza Que Beleza É Saber Seu Nome Sua Origem Seu Passado E Seu Futuro Que Beleza É Conhecer O Desencanto E Ver Tudo Bem Mais Claro No Escuro Que Beleza Uh 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 Que Beleza Uh 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 Que Beleza Ah Abra A Porta E Vai Entrando Felicidade Vai Brilhar No Mundo Que Beleza No Mundo Que Beleza Encontré Encontré A Moira Que Beleza Que Beleza Legenda por Sônia Ruberti